Ae galera, estamos aqui na beira do rio, tem o Brunão, olha lá em cima galera, deixa eu virar a câmera, ae galera, olha o resgate aqui galera, vem pra cá, deixa ela cair por cima, ae Brunão do resgate, ae Brunão vai cair no rio. Tá na mão galera, ae Brunão do resgate galera, ainda estamos foguetão, tentou fugir, deixa o like aí, inscreve no canal, inscreve aí galera, com o furo aqui da pedrada, bom de milo rapazão, cadê o, vixe, perdeu o réu hein, Deixa eu sair daqui pra lá de minha cabeça, prendeu mesmo, pode arrebentar? Pode, é importante você pegar mais, é. Arrebentou, perdemos o réu de osso, isso é galera, quase que vai pro rio hein, mas tá na mão, vamos pro réu galera. Arrebentou, perdemos o réu de osso, isso é galera. Arrebentou, perdemos o réu de osso, isso é galera.